Hoje, meus caros amigos, dou início a uma das minhas ideias que sempre vem na minha cabeça. E, mano, se você gostar muito dessa série, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo, demorou? E, gente, hoje eu estou aqui dando início a uma série que eu carinhosamente irei apelidar de Rei Pirata. Onde, basicamente, o nosso objetivo é nos tornar o Rei dos Piratas. E, mano, olha como o cara é sortudo, velho. O cara já me nasce com a raça do Sharkman, mano. É, isso é sortudo, hein? Eu não sabia. Isso é um pouco de sorte, porque eu sou humano, tipo, você é Sharkman, mas beleza, né? Mas é o seguinte, Nicolas, o que está acontecendo aqui? Qual foi o meu intuito de chamar o senhor pra cá? O Nicolas, ele é uma pessoa que ele já jogou Bloxfruit, que até que você pegou Bloxfruit, jogou? Eita, eu acho que eu peguei uns 219. Enfim, mas o Nicolas não entende nada. Ele simplesmente, tipo assim, só foi indo... Tipo, o cara falava assim, ó, bate ali. Ele ia lá e bate ali. Ah, faz tal coisa. Ele ia lá e ia fazer tal coisa. Não, de fato, ensinaram. Então, o que eu vou fazer? Eu já estou na minha... Eu tenho a minha conta lá, onde eu sou Baragonet, onde eu já tenho basicamente tudo, todas as Game Pass, tudo isso, tudo aquilo. E vai ser o seguinte. Eu e o Nicolas vamos começar uma disputa entre a gente. Eu vou explicar pra ele sobre como é que funciona, vou explicar sobre as frutas, vou ensinar pra ele e tals. E no final, a gente vai marcar uma batalha. E aquele que vencer essa batalha vai ser considerado o rei dos piratas. Então, Nicolas, até agora somos amigos, aliados, companheiros. E além de tudo, a gente é amigo, por enquanto, né? Por enquanto. Mas vou te ensinar tudo que eu sei e depois a gente vai ter nossas artimanhas, né? E você vai ter que ser esperto, treinar, enfim. Aí você se vira. Mas é o seguinte. A gente está começando aqui. Estamos no level 1, né? E uma coisa que é interessante você já ir fazendo e prestando atenção, que agora no começo vai ser bem importante, é pegando essas caixas aqui, ó. Esses baús. Eles dão dinheiro. E esse dinheiro vai ser muito importante pra gente comprar a nossa primeira fruta. Que as frutas, basicamente, são as Akuma Nomis, que são consideradas as frutas do Didi-Di, tá ligado? O Didi-Di-Di. Então, elas são as frutas onde, basicamente, você come e você ganha habilidade. Sejam elas Paramessia, Zoan ou Logia. Eu não vou saber a discriminância certinha de cada um, mas, por exemplo, a Logia, ela meio que, vamos dizer, que você se torna um elemento. Tipo, você pode virar um raio, um trovão, um fogo, alguma coisa assim. A Zoan, ela faz com que você consiga se transformar em características, não necessariamente animais, mas, a grande parte, animais. Então, tipo assim, você consegue se transformar num cavalo, num dragão, e ter algumas habilidades. Você, tipo, tem essas transformações. A Paramessia, elas podem modificar o seu corpo. É... Que nem no caso do Luffy, ele vira borracha e se... Não que ele vira borracha, ele se estica. Ele é borracha, enfim. E... Você pode usar, tipo, poderes, né? É... Basicamente isso. Tipo, você consegue modificar o seu corpo pra fazer as coisas, mas não transformação. Você modifica, entendeu? Eu não sei se essa é a definição correta, gente. Me corrijam se eu estiver falando errado. Mas isso é de uma forma pra poder ensinar o Nicolas. Então, aqui, dentro do jogo, a Logia faz com que a gente não tome dano quando a gente pega tal level do inimigo. Então, por isso que é muito bom pegar a Logia. E o nosso objetivo é conseguir as frutas e parar a piriri. Mas, ó, primeiramente a gente tem que upar. E pra upar, mano, a gente precisa desses bandidos aqui, ó. Fica com esses três aqui da direita. Como eu sou brabo, eu vou ficar com todos aqui da esquerda, tá? Mas é só porque eu sou fortão. É, tá certo então. E agora, nesse começo, não tem muito o que a gente fazer. Nicolas, a gente é fraco. A gente é triste. É... Não tem muito o que a gente possa fazer, a não ser derrotar esses personagens aqui mesmo. Sentar e chorar. E tome. Uma coisa que eu não entendi muito bem. Os baús, elas... Aleatoriamente... Eles têm um lugar pra spawnar. Entendi. Só que... Eles spawnam de tempo em tempo, sabe? Uhum. Mas eles têm um lugar pra spawnar, só que eles têm um tempo pra poder re-spawnar. Enfim, Nicolas, vamos ficar aqui até mais ou menos level... É... Que level que a gente pode ficar aqui? Até um level 10? 15, eu acho que 15. Eu acho que 15 é um level bom pra gente ficar aqui. E, cara, resumidamente, agora, nesse começo, a gente tem que upar, velho. Não tem jeito. Seria muito bom se a gente tivesse uma fruta. Seria a coisa mais maravilhosa. E, ó, vale ressaltar que qualquer dúvida, você pode falar, você pode comentar. Até porque o pessoal, se vocês quiserem também, mano, cria uma conta e começa comigo. Começa com a gente. Começa... É... Vamos começar junto. Faz meio que essa brincadeira com a gente e tal. É... Vamos... Vamos indo, né? Daqueles jeitones. Cara, vou arrebentar tudo na porrada. Eu só espero que eu não morra. Ah... Eu tô se dar arrebentado. Eu aqui já tô... Já tô... Bala. Ah, eu fiquei só com 10 de vida. Não, que level que você tá? Tô level 5. Indo pro level 6. Eu tô level 7 já. É... Muita experiência de jogo. Ah, não. Aqui eu posso dizer que eu tenho mais um... Um pouco de conhecimento do que tu. Olha, eu já fiz cada maluquice aqui, ô, Nicolas. Que você não tem ideia. Mais pra frente eu quero voltar essas maluquices aí, cara. Que vai ser um negócio muito doido. Tipo assim, existem até códigos que a gente pode usar que nos dariam o dobro de XP. Mas eu vou te ser bem honesto. Agora, não vale muito a pena não, viu? É... Pra mim eu nunca usei, então não sei nem a diferença. Ô, louco. Fazer as coisas duas vezes mais rápido? Tipo, upar duas vezes mais rápido? Porque a gente tem o dobro de XP, né? Só que o dobro de XP aqui é por tempo, entendeu? Ser ativa não é infinito. Entendi. Mas é por missão ou por... Tudo que você faz. Tudo que der XP vai ser dobrado. Entendi. Eita. Eu tô pegando um negócio e esqueci de pegar missão. É, tem que pegar missão. Não pode coisar não, hein? Ó, já tô level 10, Nicolas. Eu vou te abandonar. Ó, João. Respira, calma. A gente ainda é amigo. Por enquanto. Você mesmo falou. Cara, eu tô level 3. Ai, tô level 8. Opa, quer dizer level 3? Não, tô level 10. Ah, não. O que foi, meu caro amigo Nicolas? Eu esqueci de aumentar a estatística. É, isso é fato. Nossa, eu esqueci de te falar, né? Mas é porque eu achei que talvez tu, né? Eu te recomendo agora, nesse comecinho aqui, enquanto a gente não tem fruta, coloque em corpo a corpo. Certo. Porque em corpo a corpo, por enquanto, é o que vai fazer você dar dano, é o que vai fazer você ficar forte, enfim. Então, recomendo aí, né? Só de ter muita doença já ficou melhor. Não, já dá pra dar um dano. Seria legal se a gente conseguisse pegar a nossa segunda habilidade, a quebra-terra. Eu vou falecer, gente, porque é bem mais fácil eu falecer aqui e recuperar minha vida, do que eu ficar ali tentando esperar a vida recuperar. Porque, mano, já vem ali sem medo, tá ligado? De peito estufado. Eu fiz a mesma coisa. Tava com muita pouca vida, um tap e eu já era. Ó, eu já tô level 11. Eu acho que a gente já pode ir pra próxima ilha. Tô level 9. Quando você estiver no level 10, me avisa que a gente vai pra outra ilha. Eu acho que é level 10, porque como a missão já não tá dando muito mais XP, eu cheguei a essa conclusão. Certo. Aqui, é. Acho que só mais dois e já dá. Não, fica na paz, tudo no seu tempo e tal. A gente ainda não começou as competições, né? Porque você sabe que vai ter dia aí que vai ter umas mini competições. Ah, aí eu só tento. Aí foi, level 10. Não, aí a gente faz, tipo, quem upa mais rápido, tipo, coisa, coisa, coisa simples. Só o básico. Só o basiquinho, ó. Vamos lá, então, ó. Me siga aqui, Nicolas. Cadê? Eu achei. Ó, aqui, pra tu ter uma base, existem dois vendedores, tá? Ah, deixa eu te explicar uma coisa bem importante. Os NPCs que tem esse ponto de interrogação em cima são NPCs de missões. Então, eles geralmente que vão te dar a sua missão, tá? Certo. Esses aqui que tem o ponto de interrogação branco, eles servem pra marcar spawn point. Toda vez que você morrer, você vai voltar no último cara que você marcou spawn point. Esses aqui, com ponto de interrogação verde, eles são de compra. Não necessariamente todos eles vão vender a mesma coisa. Cada um vai vender algo. Por exemplo, isso aqui é o Fruit Dealer. O que que ele faz? Ele vende algumas frutas por money. Por exemplo, eu tenho 5 mil de money. Se eu quisesse, eu poderia comprar a bomb, que é a fruta mais fraca do jogo. Tipo, não necessariamente que ela seja a mais fraca, mas ela é a mais barata. E ali a gente consegue ver várias frutas que a gente poderia comprar se a gente tivesse o nosso dinheiro. Por exemplo, tem uma logia muito boa ali, que dizem que é a melhor logia aqui pro primeiro mundo, que é a Lite. Só que ela custa 650 mil e a gente não tem dinheiro. É, eu tô só com 30. Não, 30 é 3. Ó, e aqui tá falando pra gente que a próxima ilha que a gente tem que ir, tem que ter level 15. Tá vendo que tem uma ilha ali que tem 15? Então, vai ser isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que pegar level 15 mesmo. Não vai ter jeito. Eu acho que dessa ilha eu lembro, é a ilha dos macacos, né? É, o Nicolas já tá bala na agulha, hein? Memória boa. Memória boa. Mas o pouquinho que tu jogou, o que que tu achou? Eu curti. E por que não continuou? É porque sempre eu jogava sozinho. Aí tem uma hora que eu fiquei no tédio. É. Jogava durante muito tempo. Entendi, entendi. Nossa, a gente vai ter que pegar level 15 com essas missões aqui. Com a penguinha, mano, nossa, dá até uma dor no coração. Daqui a pouco vai escorrer até uma lágrima de tristeza. Mas por que você esteja feliz? Olha, meio difícil eu ficar feliz. Sorrir é bom. Oi. Tô sorrindo. Pronto. Já tá level 15? Não. Ó, aí você fala pra mim, pronto. Pronto é porque eu acabei a missão. Cara, cada vez que a gente faz a missão, a missão em si dá 250 de XP. Cada personagem que a gente derrota, uma média de 30 e 40. Vamos colocar 40? Não, não dá pra colocar 40. Vamos colocar 35. 35 vezes 15 dá 70, 140. Mais ou menos aí, 175. Dá mais ou menos uns 325. 325? 425 por missão. Essa que é a média de XP que a gente ganha, ô Nicolas, por missão. 450? 450? 425, 420. Entre 400 e 450. Tá bom. Pelo menos eu acho. Se você acha, eu não acho. Ó, eu já tô pronto pra ir pra ilha dos The Little Big Monkey. Pra mim ainda tô pronto não. Tá pronto não? Tô level... Vou pegar o level 3 agora. É, eu tô level 15zada braba. Nossa, mano, os caras tá tudo batendo aqui. Nossa, quase matei, derrotei dois. Tem que ter calma. Calmitia. Muita calma. Muita calma, manito. Muita calma. Tudo tranquilo por enquanto. Tá tudo... Mas tá tranquilo mesmo? Tranquilo como um grilo. Tranquilo como um grilo. Entendi. Ah, é. Tá tranquilo não. Esqueci a ideia da minha vida. Ó, eu daqui a pouco vou pro 16z. Só tô continuando aqui fazendo porque você tá aí, né? Ó, mas quando você pegar level 15z, avisa que eu quero sair daqui, hein? Certo. Assim que eu pegar, acho que S mais 1 e eu já pego. Bom que eu fico aqui farmando uma graninha, já farmo uma maestria. Ó, eu não sei se tu flaga, mas pra poder liberar os ataques aqui, a gente precisa de maestria ali, tá? E maestria a gente pega derrotando mobs. E daí a gente consegue, tipo, usar as habilidades que a gente tem a mais ali. Tá vendo que tem a quebra de... a quebra a terra? Então, se a gente pegar maestria, né? No caso, como tá escrito mais.20, se a gente pegar level 20, a gente consegue liberar ali aquela habilidade. Ah, entendi agora. Então, vamos supor, se eu ganhasse outra habilidade como se fosse o da fruta, eu teria que upar ela também, como se fosse com o suco. E toda vez reseta, tipo, se você upou esse aqui de combate, a fruta não vai tá upada, vai tá no 0, vai tá no 1, na verdade. Entendi. Aí derrotando os inimigos, usando a última coisa aqui, tipo assim, o último golpe. Vamos supor, você mata ou derrota o inimigo inteiro só no soquinho. Aí no último tu usa a fruta, vai contar a maestria pra fruta. Entendi. Então, se eu quiser... se um for fraco e eu quiser upar ele pra ficar forte, eu uso mais forte e depois deixa eu usar o mais fraco. Exatamente, aham. Agora entendi. E aí, ô Nicolas, level 15? Agora, quando eu acabar esse aqui... é, não foi não. Preciso pegar mais uma missão. E lá, reá. Toma, seu ciódicos credo. Pra que isso, João? Ah, isso é um feio, hein? Ó, já tô aqui, boladamente. Spawnando. Hã? O terceiro bot não tá spawnando. Será que ele caiu em algum canto? Você deve ter jogado ele no luxo. E aí, level 15? Só falta mais um ali, ó. Agora. Tchau. Foi? Ó, então agora a gente já pode partir. Vem aqui comigo, que eu vou falar com esse parceiro, ó, Vicky, e a gente vai dar um rolê. Em uma ilha? Ah, não consigo pegar. Ah, não. Nossa, eu tô falando errado. Desculpa, esse daí é o que tem... Esse aí é o que... É o que... Só quem tem MPs, ó. Vem cá, monta aqui no meu barquinho. Pera aí. Aí. Esse aí tem que comprar. Nossa, mano, eu tava viajando no rolê. Quando for pegar barco tem que ser nesses de camisa vermelha, ó. Pode ficar confiante aqui que o pai vai te levar no seu próximo destino. Conheço essas ilhas como a palma da minha mão. Só um pouco lerdinho esse barco, né? Porque ele é de graça, mas de graça, você tá ligado. Tudo vale. Eu não sabia não que você era navegador. Pois é, vai tirando. O pai aqui é brabo demais. Ah, não é tão longe não, a ilha. Não, não, não. É de boa, tipo... Tá ligado? Dá pra ir. Demora um pouquinho, mas chega. Ah, e com um pouco de força aí, acho que a gente chega lá. Tô emporgado. Cheguemos. Tem que pegar logo o Spawpoint, né, aqui? É, a melhor coisa que você faz quando você chega numa ilha, você já pega, salva o Spawpoint. Com o Spawpoint, se você morrer, você volta aqui. E aí a gente já vai atrás da missão, ó. Tipo, eu sei que a missão é aqui, ó. Pronto, tá aqui em cima. É macacos, né? É. Aí a gente pega a primeira... Cara, é level 10 a missão e a gente ficou marcando o Toca lá, porque o negócio tá escrito level 15. Enganando nós. Caraca, mas esse daqui bate, viu? Ah, os macaquinhos já é bem mais forte, pô, level 14, né? O que foi? Cadê? Você salvou o seu Spawpoint. Nossa, mano, eu já fui de base, já, véi. Salvei. Pronto. Tamo indo. Um baú. Mais um baúzinho? Um baúzinho, um baúzinho. Cara, esses macacos são uma pedra no sapato, hein? E acho que se eu tivesse vindo level 10, eu não ia aguentar, não. Ah, ô louco. Eu tenho que esperar um pouco pra bater de frente com o outro depois. Ó, mais um mamaco e eu derroto aqui. Termina a minha missão boladamente. Vamos ver. Nossa, morri. Ó, a primeira, né? Falta um cadinho aí, mais suave. É, mas eu acabei nem a primeira. Tá um pouquinho distante desse sonho. Pronto. Ó, tá dando um tchamais, hein, velho. Daqui a pouco eu ganho mais uma habilidade. Aí fica mais sussu. Sussu, beleza. Por aí, por aí, por aí, por aí. Mas, ó, Nicolas, seus ensinamentos estão apenas começando. Você ainda tem um futuro grande pela frente. Várias coisas ainda vão acontecer. Eu espero que a rapaziada goste dessa série que a gente tá fazendo com tanto amor, tanto carinho. Até criei outra conta aqui, né? Pra poder acompanhar o Nicolas nessa jornada. Mas, bem, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua.